Na Rua das Violetas, no Jardim Violetas, um transformador da rede elétrica pegou fogo na noite desta terça-feira. Segundo moradores, a fumaça começou a sair do equipamento defeituoso ainda durante o dia. Mas foi à noite que as chamas começaram a se espalhar. Eles vieram, na verdade, o pessoal da Jardim Giza, aí falaram que ia mandar outro pessoal para vir, que eles não iam conseguir resolver e não mandaram até agora. Desde de tarde. O corpo de bombeiros isolou a área, mas, segundo os moradores, a concessionária de energia demorou a chegar. O bombeiro chamou eles, olha, apareceu. O bombeiro chamou. Você acha que nós vamos chamar, vai vir? Já foi chamado, já. Não vieram? Não vem, não. Ixi, isso daí é pouco caso. É pouco caso mesmo. O fogo foi controlado após o desligamento da rede elétrica. O que fez o transformador parar de funcionar e as chamas se apagarem. Parte do bairro ficou sem energia até que uma equipe técnica fosse enviada para fazer os reparos. Segunda parte do bairro chegou no final. Até a próxima. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti